Ah, Letícia, se tu soubesse, Letícia, o tanto que eu gosto de tu, Letícia, o tanto que eu gosto de tu, tu dava um beijo na minha boca, só de pena, Letícia, é, um beijo de língua, é, vai. Pau, que miséria, eu tava sonhando. É, acordei, mais um dia de férias, mais um dia que eu não vou fazer nada, né, porque eu não tenho dinheiro pra ir pra canto nenhum, se cacete. Oi, moinha, bom dia. Oi, filho, bom dia. Meu irmão, chupa aí, bumbum, soltei a mesma coisa de outro pra comer, não tem, não tem nenhum sorvete, não tem nada pra comer, só arroz, feijão. Eu, hein, menino, misericórdia, que cara foi essa? Viu algum fantasma, foi? Oxi, pronto, pronto, agora foi que lascou. Que cara, mãe, é, que cara? É a minha cara, é a única cara que eu tenho. Tu fala direita. Não, não, tô brincando, tô brincando. Gente comigo, cabra safado. Eu tô brincando, é só uma brincadeira só. Respeita, vida, me respeita, vida, que eu ainda sou tua mãe. Isso é o mesmo que você quer na tua cabeça. Calma, calma. É, o menino já acorda de cara feia. Bota o sorriso nessa cara, menino. Tem comida aí pra comer, tem pão. Agradece, bota o sorriso nessa cara. Pô, mãe, quer saber de uma coisa? Eu queria estar com o sorriso na minha cara. Eu queria estar com o sorriso de canto a canto. O sorriso daqui até aqui. Eu queria, mãe. Mas sabe por que eu não tô? Porque, porra, mãe, eu tô de férias. E nem parece que eu tô de férias. Mas, menino, como assim? Ah, mãe, a porra, eu tô de férias enquanto meus amigos tão viajando, tão saindo, indo pra praia, indo pra shopping, enquanto meus amigos tão fazendo isso tudinho. Eu tô aqui em casa fazendo a mesma coisa que eu faço, desde que eu nasci. Meu Deus do céu, que coisa fácil. Menino, tu não quer sair? Tu não quer ficar em casa, não? Então sai, que aceita, sai. Então sai, então sai, então sai. Eu vou sair pra onde, mãe? Pra onde é que eu vou sair? Sem dinheiro. Tem como eu sair sem dinheiro? Não tem, mãe. Não tem, não. Oxi, vai na rua, sai, fica sentado ali na calçada, passa duas horas na calçada e volta pra casa. Já saiu de casa. Tá vindo, tá vindo. Por isso que eu não falo nunca. Oxi, a senhora nunca me leva a sério. Saco. Ei, você que está aí sentado no sofá agora, sem fazer nada, vai ficar em casa mesmo nessas férias? Seu tabacudo, vem logo pro resort, tô com a bunda na praia. Venha curtir aqui uma piscina maravilhosa. Venha trazer com a sua família, curtir com seus amigos, conhecer a praia maravilhosa que tem aqui nesse resort, tá esperando o quê? Vai passar as férias em casa? Não, 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 meu amor. Férias é lugar de sair, se divertir, conhecer novos lugares, numa banha de praia, de rio, piscina, tudo. Que saco, meu irmão, que saco, que merda. Oxi, se eu soubesse que minhas férias iam ser assim, eu preferia estar na escola. Pelo menos na escola eu ia estar com meus amigos, ia conversar, ia brincar. Oxi, se eu soubesse que minhas férias iam ser assim, eu achei que eu ia me divertir, véi. Eu achei que as férias iam ser diversão, mas pelo que eu tô vendo, só se divide nas férias que tem dinheiro. Quem é pobre se lasca. Ai, cacete, eu consegui. Primo, lá vou eu, primo. Ai, cacete, meu primo mal espera a surpresa que eu vou fazer pra ele, acho que ele vai amar. Eita, olha ele ali. Eita, até que ele é bonito, né? Acho que é bonito só dormindo, porque quando ele acorda parece um dragão. Vitor! Ah! Ai, oi, maninha, o que foi, maninha? Eu tava sonhando, meu irmão. Pô, nem dormi, eu posso mais. Ai, cacete! Oxi, prima. Que, que, que? Oxi. Que miséria tu tá fazendo aqui em casa, prima? Oi, primo, surpresa. Vim passar as férias contigo, primo. E aí, gosta da surpresa? Ih, menina. Oxi, o que foi que te chamou? Ninguém te chamou aqui pra casa, não. Bora, bora, pode sair daqui. Oxi, menina, agora foi que lascou. E desde quando alguém precisa me chamar? A tua mãe, ela é irmã da minha mãe. Então, se ela é irmã da minha mãe, ela é quase minha mãe. Se ela é quase minha mãe, e essa casa é dela, essa casa também é minha. Eu posso entrar a hora que eu quiser. Ninguém precisa me chamar. Vai, primo, levanta. Levanta essa bunda da cama. Vamos brincar, prima. É férias, é diversão. Uou, uou. Vamos brincar. Meu irmão, não, velho. Eu não quero brincar contigo, não. Ninguém quer brincar contigo, não. Sai da minha casa, por favor, que ninguém te convidou, não. Agora foi que lascou. Era só um fotógrafo pra piorar minhas férias. Já tava ruim. Agora tá péssima. Oxi, eu tô meio muito chato. Pô, meu irmão, minhas férias já tava chata. Porque eu não tô saindo pra canto nenhum. Ai, pra piorar, vem a caceta dessa minha prima chata. Oi, irmão, cacete. Para, prima. Para com essa bola aí. Vai acabar quebrando alguma coisa. Aqui não é lugar de jogar bola? Não, meu irmão. Quer jogar bola? Vai pra rua, cacete. Ou se não, melhor ainda. Vai pra tua casa jogar bola na tua casa. Oxi, para com essa caceta. Olha, primo. Olha, primo, que você joga... Para, prima. Para. Vai acabar quebrando alguma coisa. Vai sobrar pra mim. Porque amanhã vai achar que vai ser eu. Eu não vou apanhar por causa de tu, não, meu irmão. Para de jogar bola. Vai, primo. Levanta. Vamos brincar. Vamos jogar bola, primo. Deixa de ser chato. Para, misera. Ninguém quer brincar contigo, não. Ninguém quer brincar contigo. Coloca na tua cabeça. Eu não quero e eu nunca vou brincar contigo. Pega essa bola, guarda no meu quarto e vai pra tua casa. Cacete. Era só falar que não queria brincar. Eita, merda. Merda, eu acho que eu peguei muito pesado. Prima. Ei, prima. Vem cá, prima. Ô, meu irmão, acho que eu fui muito grosso com ela, velho. Bichinha, eu esqueci que ela só tem 14 anos. Prima. Ô, prima. Prima. Ô, prima. Cadê essa miséria? Prima, cadê tu? Vem cá. Desculpa, eu não queria ser grosso contigo, não. É porque eu tô irritado, porque eu não fiz nada nas minhas férias. Aí eu acabei descontando em tu, prima. Prima. Cacete, cadê essa menina? Ô, prima. Prima, cadê tu, prima? Cadê, meu prima? Olha o dom, primo. Segura. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha o dom. Não, prima, é sério. Não chuta, não. Não chuta, não. Por favor. Não chuta, não. Porque vai pegar na televisão. Vai pegar na janela. Vai quebrar tudo aqui. Não chuta, não. Olha o dom. Olha o dom. Cacete, prima, misera. Olha a merda que tu fez. Merda, primo? Foi sem querer, primo. Mas a culpa foi tu também. Eu chutei pra tu segurar. Tu não segurou porque tu não quis. A gente viu agora que tua mira é uma merda, né? Mirou em mim e acabou acertando na televisão. Oxi. Ô, prima. A televisão não tá querendo ligar mais, não. Ah, e agora, prima? E agora o que a gente faz? Caceta, prima. Que merda do cacete, meu irmão. Eu falei a tu pra tu chutar. Lembrar que ela só tem 14 anos. Não grita com ela, não. Eu falei a tu que não era pra tu chutar, cacete. A televisão não quer ligar, não, velho. Ai. Por que tu tá rindo? Tu tá rindo de quê? É não. É não, prima. É porque eu lembrei que quando manhã chegar, eu vou falar pra ela que tu chutou a bola na televisão. E aí, né? Quebrou a televisão. Tua mãe vai ter que dar uma televisão nova pra gente. Otária. Chuta lá na sala também. Chuta na televisão da sala pra ela comprar também. Não, prima. Não conta pra tua mãe, não. Por favor. É, prima. Tu vai ter que dar uma televisão nova pra gente. Não quer ligar, não. Ó. Ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? Tudo apagado. É porque quebrou. Vitor, eu cheguei, menino. Ui, manhã chegou. Já vai, manhã. Tu se lascou. Minha mãe chegou. Tua mãe vai ter que comprar uma televisão nova pra gente. Otária. Tu é otária. Chutou a bola. Quebrou a televisão. Vitor, cadê tu, menino? Tá pra onde? Oi, manhã. Eu tô aqui. Manhã, vem cá pra te mostrar um negócio. Vem, vem, vem. Oi, menino. O que foi? O que é que tu quer? Olha, manhã. Vem só. Presta atenção. Vem, vem. Tá vendo essa televisão aqui? Claro que eu tô vendo a televisão, né, Vitor? Tá me chamando de palhaça, tá? Claro que eu tô vendo a televisão. Não sou cega. Calma, manhã. Calma. Tá vendo essa televisão? Olha. Olha. Tô tentando ligar ela. Olha. Olha, tá tentando ligar. Olha. Tudo apagado, né, manhã? Sabe por que não quer ligar? Porque a bola bateu nela e quebrou. Tu quebrou, meu deus. Tu quebrou, meu deus. Mas calma, manhã. Calma. Deixa eu explicar. Não sou eu que quebrei, não. Calma. Foi a minha prima. Ela chutou a bola, bateu aqui e quebrou. A mãe dela vai ter que dar uma televisão nova pra gente agora, né? Vitor, pelo amor de Deus, me explica logo. Vitor, que prima, miséria. Que prima. Oxe, manhã. Como assim, prima? A minha prima. Ela tá por aí pela casa. Ela chutou a bola que quebrou. Prima, cadê tu, prima? Eu vou matar esse menino. Prima. Ô, prima. Vitor, eu acho melhor tu achar essa prima. Porque senão eu vou dar uma tapa na tua cara. Aí tu vai conhecer a minha prima que morreu e tá lá no céu. Vitor. Ô, prima. Mãe, eu tô achando ela não, mas ela tá por aqui. É que ela deve estar se escondendo. Porque eu falei pra ela que a mãe dela ia ter que dar uma televisão nova, né? Mas eu juro a senhora, foi ela que quebrou. Vitor, então quer dizer que eu saio por 10 minutos de casa e tu quebra a minha televisão jogando bola. Não, mãe. Eu acho que a senhora tá se confundindo. Não fui eu que quebrei a televisão, não, mãe. Eu juro pra senhora. Foi a prima, mãe. Prima? Um cacete de prima. Porque eu fechei a merda daquela porta com a chave. Não tinha como ninguém entrar, vitor. Então não tem prima nenhuma nessa casa. Nossa, miserável. Tá aqui em casa, mãe. Ô, mãe. Eu juro pra senhora que foi ela, meu irmão. Ela chegou aqui, começou a me chamar pra brincar. Eu falei a ela pra ela guardar a bola. Ela chutou a bola e pegou a televisão, mãe. É, né? Foi tua prima, né? Cabra safado. Fala, seu tabacudo. Tô bebendo minha água aqui, meu irmão. Bebam água. Passando aqui pra mandar um beijão pra Samuel, de 11 anos. Mora lá em Jopessoa. Beijo, Samuel. Obrigado por assistir meus vídeos. Tamo junto. Deus abençoe. E não esquece de deixar o like aqui, meu irmão. Quero mandar um beijão também pra Cauã, de 12 anos. Mora lá em Brasília. Beijão pra galera de Brasília aí que me acompanha. Beijo, Cauã. Obrigado por me assistir. Tamo junto. E assista aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E não esquece de ativar a notificação. Vou Cauã. Eu tô de olho em tu, V Cauã. Quero mandar um abraço também pra Wagner Correa, de 14 anos. Mora lá no Espírito Santo. Beijo, Wagner. Tamo junto. Obrigado por assistir meu vídeo aí, Vultabacudo. E continua comentando aqui. Quero mandar um abraço também pra Miguel, de 10 anos. Mora em Carpina, Pernambuco. Beijo pra galera de Carpina aí que me assiste. Tamo junto, Miguel. Continue assistindo meus vídeos, deixando o like. E não esquece de ativar o sininho, viu? Pra não perder nenhum vídeo do canal. Beijo. E seus tabacudos pra você que ainda não ganhou salve aqui no canal. Não ganhou salve em nenhum vídeo. E quer ganhar, continue comentando aqui embaixo o seu nome, a sua idade e de onde você é. E se quiser mandar uma mensagem carinhosa pra mim, pode mandar também, beleza? Beijo pra vocês. E tô de olho também, viu? Quem mais comentar nesse vídeo aqui agora, agora mesmo. Quem mais comentar aqui embaixo, qualquer palavra, eu vou estar de olho e vou estar mandando um salve também, beleza? Beijo pra vocês. Tamo junto, não esquece de deixar o like.